Fim de semana agitado, principalmente para a galera jovem. O Januária Pré-Clube recebeu um grande público que foi prestigiar a festa de aniversário do site O Melhor de Janu, ano 3. Gente bonita, ambiente lotado e muita expectativa para o início do desfile, que apontaria a gata e o garoto 2012 no site O Melhor de Janu. E quando os participantes entraram na passarela, o foco foi todo para as nove meninas e seis meninos. Tudo muito bem analisado por um respeitado corpo de jurados, que ficou de olho no look, na simpatia e, claro, na beleza. Obrigado. 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 Os novos talentos da moda januarense distribuíram elegância e esbanjaram carisma. Após os jurados somarem as notas, o momento mais aguardado. O título de garoto OMJ de 2012 ficou com o Marlon Ribeiro. O cara é muita emoção, nesse momento falta palavras para descrever, o que realmente eu estou sentindo agora, que não tem como descrever, falta palavras. Não foi a primeira vez antes, eu nunca tinha tido trabalho com desfile, eu só fiz umas fotos anteriormente do site mesmo, mas só foi só isso, o desfile mesmo só foi esse. Já a gata escolhida para este ano é Juliana Durant. Surpresa mesmo, porque muitas meninas bonitas, eu estava juntamente com elas, todos os ensaios, a gente via a dificuldade de cada uma, falava, aí deu no que deu. Eu me esforcei bastante, eu dei o melhor de mim, tanto que eu não acho que eu fui melhor na passarela, teve alguns erros, mas foi tudo perfeito. O que foi fundamental para a sua vitória aqui hoje? Dedicação, muita dedicação. Para o colunista social de Montes Claros, Gil Martins, Januária sempre se destacou como grande potencial na área da moda. Primeiramente, a gente tem que valorizar o jovem, principalmente o jovem que trabalha e leva o nome da cidade, país afora. Principalmente na internet, que é uma ferramenta que transcende o mundo inteiro e de maneira muito rápida, online. O que está acontecendo aqui em Januário, o mundo inteiro pode ser certeza que é a verdade que está acontecendo, através do site dos meninos. Eu fiquei muito grato com o convite, fiz questão de vir também, principalmente para estar descobrindo talentos aqui em Januária. Aqui tem vários talentos, tem alguns modelos da minha agência, que são daqui de Januário, o Alessandro Maciel, o Dior, já foi modelo há um tempo atrás também, é daqui. E temos também a Aline, que é modelo em Belo Horizonte, com o Vitor Hugo, com a J-Model, foi para Milão, é amiga minha. E eu sei que aqui é um celeiro de muita menina, é muito rapaz, talentoso, e eu fiz questão de vir, para estar descobrindo novos talentos. O destino foi muito bacana, foi muito difícil escolher, deu até um empatezinho técnico lá, e a gente pediu a galera participar novamente. É muito bom estar aqui em Januária, vizinho de Montes Claros, muitos januaristas visitam Montes Claros ou estudam lá. Nada melhor que a gente retribuir o carinho também. Para os organizadores, a festa superou todas as expectativas. Avaliamos de forma inenarrável, não tem como estar falando, porque com mais de um mês de luta, correndo atrás, indo para tudo quanto é canto, cidades ao redor, estamos convidando o pessoal, indo atrás dos nossos garotos, das nossas gatas, indo até a casa delas, e buscando em horários que não podiam, e pais e mães sofrendo de um jeito ou de outro, está colocando ótimos resultados, muita gente bonita na festa, os três lugares, as três colocações, tanto dos meninos quanto das meninas, foram ótimas, ótimas escolhas, todos aqueles também, até deu uma certa dúvida nos jurados, buscou uma certa dúvida para ver o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Graças a Deus, tudo foi muito bem, mas muito bem mesmo. Aqui já estimula-se mais de mil pessoas, o desfile foi impressionante, o pessoal participou, zoou, dançou, e agora a festa ainda está acontecendo e tem mais de mil pessoas do Praia Club. Gil Martins, Vitor Hugo, que veio de fora só para ver o desfile, deu a nota e falou que quer voltar novamente para o ano 2013. E eu quero também agradecer a presença de todos vocês, inclusive da imprensa, TV Norte, que cobriu todo o evento. Gente, o importante é participar, agora já vamos começar a edição 2013. Meninas e meninos, fiquem atentos, nós estaremos de olho em vocês, novos talentos surgirão.